em uma das maiores feiras do rolo, bora lá, vamos botar a sua vida em perigo pai, não dá nada, se inscreva no canal do U Colecionador, dá trabalho pintar esses muros pai olha aí gente, achamos aqui um cartuchinho diferente hein, só que o vendedor não sabe qual que é mano eu acho, sabe o que que é? eu acho que é Final Fight mano então é, então tem dois carinhos, dois carinhos lá é que parece que tem um F aqui ó, será que é Final Fight? parece que tem tipo um F de Final Fight aqui ó é meio, 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 parece o logo do Final Fight eu tava até jogando, eu até pedi um super, e quanto que é um desse aqui? ó, esse cartuchinho eu faço 20 conto, esse que tá bom 20 conto, e esse aqui é o que? esse aí 10 conto, mas esse aí uma hora pela outra não pega ah, não tá aí ó, esse tem hora que pega, tem hora que não pega e além dele tá bom de mega não tem nada, o que que é isso aqui? mega não tem nada isso é videogame também? é um videogame oxi esse aí tem mais de um jogo é um Android Box esse aqui? é um jogo de um tipo do... da Navi ó, os controlezinhos carai, esse é diferenciado no rolei mano e aí? é um clonezinho um AI007 mini console para TV mini console de game para TV diferenciado esse rolei mano é 3x1 esse eu nunca vi não mano o controle parece que não tem nada mano é fininho mano é fininho mano um desse aqui sai quanto? esse aí tá 120 120 tá certo o computo tá na caixinha e aí? é borracha nossa vida tá em perigo aqui na feira do rolo é sr. tu? nome dele? Esse boneco aqui é um personagem do Ragnarok E ao lado dele Tá aqui ó, no meio das pernas dele Tá o motoqueiro fantasma, ó, ó que da hora Esse motoqueiro fantasma É diferenciado no rolê, pai E aí a gente tem aqui ó Um Simba, é, agora partimos pro amor Nada de amor, tudo no fix Quantos é um Simba desse aí? 350 Eita peste, mano Mas aí ele já domina, já é um rei leão Vira um rei leão depois? Não, não, é 350 porque ele aí não é por isso O rei leão mesmo é mais caro Aos 1500 Rapaziada, olha essa banquinha A banquinha do TNT Não tá no chão Tudo é mais caro aqui em cima O alemão Ele tem um bichinho virtual Quem já teve um tomagoste, né? Tomagoste, olha É, eu achava um bichinho virtual aqui ó Raco, Raco Ah, não sei o nome disso aí não Não escrito que lute pra traduzir esse nome aí É isso aí E quanto sai uma oportunidade dessa aqui, alemão? Essa daqui não tá venda não Tá não? Tá não Ô rapaz, mas você pagou quanto? Eu não vou mentir pra você não, eu paguei 10 contos 10 contos? É Mas você podia mentir, né? Ah, eu paguei 200 10 contos, gente Tá aí uma oportunidade Você pode tirar na edição, pô Fala que eu paguei só 200 Não, vai ficar assim Agora eu vou falar que você pagou 20 contos Não, foi 10, pô Foi 10 contos Mas fala que foi 200 Não, vai ser 10 mesmo Só que agora ele tá dormindo E agora ele não faz nada, né? Caramba Você tombou foi bica, então, mano 10 contos, não faz nada? É, mas ele tá dormindo Tem que esperar ele acordar? Tem Eita, pô Tem que esperar Foi enrolado, hein? Só que tem um problema, ele nunca acorda Ele nunca acorda Ele tá umas 5 horas dormindo 10 contos, eu não fazer nada É, é, mano Manda um salvo pra nós Oi, galera Camarote aqui no comentário Fábio, manda um salvo pra nós, é Manda um salvo aí, meu querido 10 contos, eu não fazer nada Pra não fazer nada, mano Já apaguei a luz pra ele dormir em paz Meu Deus, eu ainda ia apagar a luz, mano Ou seja, vai ficar gastando bateria à toa Ele falou que é 12 horas de sono Paga 5 horas da bateria Paga 5 horas da bateria Ele vai dormir o dia inteiro Chega a noite, na hora de você brincar A bateria ria Tem que ficar sério por meses Em vez de logo namorar Você já tem sexo E todos os privilégios Que um namoro dá Dorme de conchinha Recebe carinho E tem sempre atenção Conhece a família e os amigos Porque é só ficar sério então Será que é insegurança De firmar compromisso E deixar o outro te cobrar Será que é mal carinho Seu cobrador está quanto, velho? Meu amigo, estou pedindo 300 nele Porque ele está com 3 controles Está completo Tem mais de 12 jogos ali Valeu, obrigado Obrigado Olha que da hora Esse aqui você vira aqui E o da hora é que ele tem um monte de entrada Então as entradas para cartucho O bagulho é mó estranho Isso aqui é para música Para música Para música, sei lá Se é o cartucho, se é música Se é pack de jogo Diferenciado Esse aqui é quanto Você falou 30 reais E a fonte 30 também E achamos uma fonte da charge E é marca boa essa JVC Olha uma fonte aqui Opa, desculpa aí JVC O que é isso aqui, gente? Achamos isso aqui Ah, isso aqui é charuto, mano Primeira vez que eu filmo charuto Na Feira do Rolo Charuto é quanto? Charuto, estou fazendo tudo Não, só por curiosidade Cinco reais cada um Eu não faço nem ideia Quanto custa um charuto Porque eu não fumo Também não fumo? Mas está aí Cinco contra o charuto Olha as garrafinhas de Coca-Cola Esse aqui é diferenciado Esse aqui é a ediçãozinha de Natal Aqui Aqui um Prestobarba De origem duvidosa Olha uns CDs aqui Os vinil Olha que da hora É, caramba Só para contrariar Arte final Raça negra Olha só as qualidades aqui, mano Como é o nome dele, cara? Esqueci o Ah, o filme dele Witch Witch é diferenciado Inclusive tem o Witch Versão VR Mano, é muito louco Opa Witch versão VR Diferenciado no rolê Gente, ó Bonequinho Tartaruga Ninja Aqui é a banquinha dos bonecos, mano Quem que já teve um desse aqui, ó? Põe Copa do Mundo no comentário, mano Ó Os mini crack, mano Não, põe mini crack no comentário Esse aqui é diferenciado Olha que nostalgia, mano Entramos no turno do tempo, ó É, caramba Ó Esse aqui eu já tive, hein Quem já teve um desse aqui, mano? Com certeza Mano, põe no comentário Eu já tive um Power Ranger, mano E esse aqui é diferenciado Vim a arminha aqui, né? Nossa, é todo deficiente o boneco aqui, ó Aí abre aqui, ó A parte de trás, ó É da hora esse aqui, mano Era não, ainda é, né? Só que o boneco ele tá todo em estado de nervo aqui pra virar Não vou nem mexer, senão vai quebrar Eu sou paulista Do interior Falo porta O que é que tem Tem Cuiabá Mas que calor Que te alava em gelar Vai, gente, ó Atari Flash Max 7 E esse aqui sai quanto? Esse tá 250 250 Esse já tá na caixa Já tá Completinho, tá zeradinho Esse aqui Esse memória aí Esse é mil maior Esse aí Esse aí tá no estado Tá no estado 100 pontos 100 pontos O Atari tá bom Deixa eu ver 250 Ah, 150 Da Doctor Aqui tem uns Master System Esse plug play seu aqui é quanto? Esse daí Ele tá completo Tá funcionado 100 pontos 100 pontos Ah, a fonte tá ali É, já é Já é um mini console Esse aqui Um plug play Aí, gente, ó Aí, a banquinha aqui Tá diferenciada No rolê, mano Beleza Deixa eu falar ali Com meu irmão Olha aqui que da hora Controle de Xbox Aqui, ó Esse é de PC, ó Bonito esse aqui, mano Esse é diferente, né? Esse é diferente Bonito, né, mano? Ó Verdezinho Esse aqui é diferenciado Mas eu achei interessante Esse videogame aqui, mano Esse aqui Esse aqui eu achei diferente, mano Será que o Alex Mamet Tem esse aqui, mano? Ah, tem mais de mil jogos Tá certo Tá certo, ó Vendo os USB, ó Tá as antigas aí, gente 120 reais, ó Você acha que vale a pena? Sim ou com certeza? Deixa eu ver se tem mais algum Power Range? Não tem nenhum Tem mais nenhum Tem uns outros motoqueiro fantasma aqui, ó Esse aqui é do Metaverse Motoqueiro fantasma, mano Olha o bagulho doido Deixa eu ver se tem mais coisa Ali tá um fofão E aqui, ó Tem mais um monte de brinquedinho também Dá um liga ali, ó Pega a visão É, os brinquedos Tá diferenciado na feira, hein, mano Tudo vinte e conto Você falou, né? Tudo vinte e conto, né? Aproveitar Aproveitar que Só um zerozinho na frente Só um zerozinho na frente Cadê a minha? É, cara aí Você tá bem falando aí, ó Olha isso aqui Ó, rapaz Tão pegando no meu rabo aí, ó Tão pegando no meu rabo aí, gente Gostoso Tudo bom, meu querido? É nóis, cara Tamo junto aí, ó Tá bom? Aí, aí sim O cara já chega Um timano aqui Pegou no meu rabo aqui, ó Gostosinho Chique Você já Você conhece algum outro youtuber Que tem um rabo? É, cara Já viu? Já Mas a diferença Passa a mão aqui no meu rabo Fica à vontade É, cara aí É bom É bom É bom É só um pouquinho Eu já tava muitas bocas Pra encontrar felicidade Agora eu quero ver Cadê as suas amizades Sinto te dizer Mas isso tudo é vaidade Mas nesse momento Jesus tem saudade Cristo é Cristo Seu melhor amigo Não te abandona Sempre está contigo Acabamos de encontrar aqui Põe direto na sacola Mas deixa eu te perguntar Tá funcionando? Meu, aí eu não vou saber te dizer Porque não tem a tampa da filha Pra testar Tá no estado, então Tá no estado Rapaz, e outra Se tivesse no chão Era mais barato Mas tá em cima da mesinha, rapaz Quanto sai? É só R$ 700 R$ 700 Controlezinha aqui De Play 1 Isso Olha só, mano Poeira aqui Nem se fala, né Os caras estão reformando ali A feira ali O dia ali também vira, hein É, não, então Semana que vem já tá asfaltado É, época de eleição Confia, né Eles estão, mano E aí, quantos são desses aqui? Eles ainda estão pedindo R$ 100 Eita, peste Sem conto Só de raiva, mano Mas, pra gente finalizar Virtual Boy aqui no estado de nervo Né Aqui é a sucata do Megazord R$ 700 Vendedor falou que não sabe se funciona Então você vai botar a sua vida em perigo E daqui você tem que tentar garimpar Pra achar os outros pedaços do Megazord Puxa, Maria, mano Aqui é caçada gamer na feira do rolo, hein E aí, gente Vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra-chave Virtual Boy Que assim eu vou saber Que você é um borracho Inscrito e emocionado Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Mas procura aquele borracho Que isso ajuda demais E fortalece o rolê Últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado Deus abençoe